Olha, na manhã de domingo a nossa equipe de reportagem vem até aqui no bairro Santa Clara onde está com problema de água, a água não está completamente chegando às residências e nós, a nossa equipe junto com o diretor do SAAI, o Marcelo Almeida e os técnicos, o seu Bernardo, também vieram até aqui vocês podem observar, é de difícil acesso aqui o local derrubaram esse muro aqui para que o carro muque pudesse tirar alguns canos aqui e um dos canos se rompeu aqui e a vazão da água não está chegando totalmente apenas 30, 20% da água e o SAAI preocupado com essa situação já na manhã de domingo, vem máquina, vem tudo para cá para tentar resolver essa situação nós vamos conversar com o diretor Marcelo Almeida Marcelo, situação difícil aqui e você, o SAAI, dá para ver que a equipe do SAAI no médio esforço o povo pedindo e o SAAI já está aqui para tentar resolver essa situação nesse poço nesse poço aqui no bairro Santa Clara Sim, desde o início da semana estamos trabalhando em cima desse poço que já vínhamos analisando e ele perdeu expressivamente sua vazão e ontem, na tarde de ontem, nós constatamos que o material de isolamento que é usado para revestir poço, que é o seixo, ele desceu e nós estamos com duas possibilidades de ter acontecido ou algum rompimento de algum cano por falta de rosqueamento ou então todo esse material de revestimento ele desceu e trancou o motor mas sabendo da situação, o prefeito Edivan nos orientou, nos determinou que imediatamente nós façamos algo para resolver o mais rápido possível esse problema do poço que abastece todo o bairro Santa Clara que nós sabemos da situação por conta dessa manutenção do poço que paramos mas enquanto isso estamos abastecendo todo o bairro através de carro-pipa e queremos finalizar o mais rápido possível a solução para esse poço agora mesmo nós estamos aqui, como o chão está encharcado nós tivemos que demolir o muro para o guindaste poder parar ao lado do poço e a gente puxar todo o material, já conseguimos puxar um pouco dele e puxar todo o material para a gente salvar o poço de alguma forma ou então, no caso mais extremo, o prefeito já nos autorizou em último caso até perfurarmos um novo poço o que não pode é o bairro, claro, ficar sem água e estaremos resolvendo essa situação o mais rápido possível O SAI não mede esforço, vai até o local, tentar resolver a situação diferente de gestões anteriores que fechavam os olhos Com certeza, ao assumirmos a direção do SAI procuramos primeiro ter um panorama de todos os bairros um panorama da situação de todos os poços de sua vazão, de sua situação de ligação elétrica e alguns conseguimos expressivamente aumentar a sua produção aumentar a sua vazão Eram poços que há muito tempo não passavam por uma manutenção assim como esse, há muito tempo não passavam por uma manutenção e esse problema pode ter sido até ocasionado por essa falta de manutenção Em alguns conseguimos avançar com essa manutenção aumentamos expressivamente sua vazão Em outros bairros, os poços já antigos não conseguimos um resultado tão eficiente mas temos esse planejamento de, nesses bairros que não conseguimos um bom resultado com os poços já existentes de ver soluções para melhorar cada vez mais o abastecimento Como vocês podem observar, fala do diretor e também do técnico soberano também que tem um conhecimento muito grande a preocupação que o SAI tem para levar água de qualidade ao povo de Bacabal e o bairro Santa Clara se no caso o poço não salvar esse poço será perfurado um novo poço aqui no bairro Santa Clara Repórter Ray Lima, para a TV Difusora E aí E aí